Realmente, eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo. Pra quem não sabe, eu lancei faz um tempinho um vídeo chamado O Único Protagonista a Vencer um Cavaleiro de Ouro Abre parênteses, mangá, fecha parênteses. E simplesmente eu recebi uma chuva de hates porque não coloquei o personagem favorito das pessoas em questão. Bom, eu vou tirar todas as dúvidas que ficaram naquele vídeo e porque eu acho que Shun, o cavaleiro eleito, merece essa posição. Sem mais enrolações, um bora pro vídeo. Primeiro, eu afirmei naquele vídeo que eu não estava dizendo quem era o mais poderoso, ou o mais legal, ou o mais mito dos cinco. E sim, uma análise fria e imparcial sobre o único cavaleiro a vencer plenamente um de ouro. Entendem a diferença? Todos os cavaleiros tiveram suas vitórias, mas só um deles derrotou um dourado plenamente. Como expliquei, no vídeo eu impus três regras. Eu elaborei elas da forma mais justa e imparcial possível. Até porque nos dias que eu peguei para fazer o roteiro do vídeo, foram os dias que eu comecei a analisar a luta por luta. Eu não elaborei essas regras já sabendo o resultado, ok? Algumas pessoas alegaram que eu fui tendencioso nas regras. Que eu não fui. Vamos relembrar elas. Resumindo, vitórias morais não contam. São vitórias que não deixam de ser vitórias, onde o cavaleiro de ouro se reconhece e os deixa passar. Em touro, gêmeos parcialmente, leão, virgem e escorpião, todas as vitórias foram morais. A segunda é que o cavaleiro não pode ter ajuda. Obviamente, para ser uma vitória plena, onde o mérito vai ser todo do cavaleiro, ele não pode ter uma ajuda sequer. Senão, apenas não vai ser mérito só dele, mas de uma outra pessoa também. E meu Deus! Foi aqui que começou a dor de cabeça. Gente, eu falei de ajudas em lutas isoladas, e veio pessoas dizendo que, se não fosse por Iki, Shun nem teria cruzado gêmeos. Sim, isso é verdade. Mas a questão é, o que essa luta tem a ver com a luta de peixes? Simplesmente nada. Se formos invalidar cada luta isolada por ajudas do passado, então Shiryu, Yoga e o próprio Shun não teriam mérito nenhum. Afinal, eles foram nocauteados na segunda casa, enquanto Seiya ficava para lutar. Viram? Como esse argumento não faz o menor sentido. Só que teve várias pessoas me criticando, pelo fato de eu ter falado que Yoga não teve uma vitória plena, pelo fato de já ter confrontado Kamos uma vez perdido. Gente, diferente dos outros, essa luta foi contra o mesmo oponente. E é isso que eu considerei. Mas de boas, vocês estão certos. Podemos descartar esse argumento. Mas, um erro que eu esqueci de mencionar naquele vídeo é que Yoga também teve ajuda em Aquário. Naquele embate épico dos dois, Yoga levou o limite do seu corpo enquanto tentava superar o cosmo de Kamos. O mesmo fica inconsciente enquanto os dois jogavam ar frio um no outro. Kamos percebe isso e grita desesperadamente para Yoga acordar e não ser atingido em cheio pelo ar frio. Pessoal, sem essa ajuda do próprio mestre, Yoga teria morrido. E se você não acredita, cara? Só pega o mangá e vai ler de novo, tudo palavra por palavra. O próprio Kamos disse que Yoga iria morrer se não tivesse acordado. Sim, Yoga venceu essa luta. Foi uma vitória por mérito, não uma vitória moral. No entanto, também não é uma vitória plena, pelo simples fato dele ter ajuda. Aí temos o terceiro problema, que é do pessoal ter afirmado que Shun teve a ajuda de Atena. Galera, esse vídeo que fiz se referia ao mangá. E no mangá, ninguém ajuda Shun. Nem mesmo se houve vozes de encorajamento para ele, nem nada do tipo. Atena não retira a rosa sangrenta dele. Ele simplesmente sobrevive e fica em coma, igual Shiryu e Ogseya. Bom, e vamos para a última regra, que era o Cavaleiro de Ouro deve estar com seu poder no máximo. Ou seja, está plenamente consciente, dando tudo de si e com a sua armadura. Afinal, essa é a única maneira de provar que realmente se derrotou por completo um Cavaleiro de Ouro. Shiryu teve um dos maiores feitos. Sim, ele derrotou dois Dourados. No entanto, ele teve ajuda nas duas batalhas. Na de Câncer, ele quase morreu várias vezes, tendo que ser salvo por Atena. Na primeira vez, que no caso ele estava preso no Yomotsu, e Saori o teleportou. Na segunda, foi as orações de Shunhei, que sim, ajudaram ele. Afinal, por que diabos o Máscara da Morte iria tentar matar ela? E por último, a armadura de Câncer o abandona. Mas muita gente quis desconsiderar essa parte por Shiryu também ter tirado a armadura, mas o caso é que é até justo, mas Shun, Ik e Yoga ficaram sem suas armaduras contra oponentes, que estavam de armadura de ouro. Entenderam o meu ponto? E por fim, com Shura, Shiryu recorreu a um ataque suicida, que terminaria em empate, pois ambos morreriam. Mas Shura ajuda Shiryu e o devolve à terra. Ou seja, não é uma vitória plena. O mérito de Shun é que ele venceu totalmente sozinho a luta contra o Afrodite, cumprindo todos os requisitos. Ele não teve ajuda, logo sendo mérito só dele. Ele não empatou, já que Afrodite morreu e ele não. Afrodite estava em seu pleno poder, com sua armadura e tudo. Logo, é uma vitória plena. Pessoal, eu nunca vou chegar aqui fazendo um vídeo botando mérito em um personagem só porque eu gosto dele. Eu levo esse canal muito a sério. E sempre tento ser imparcial em todos os vídeos. Espero que tudo tenha ficado bem claro. Eu não quero menosprezar nenhum personagem, nem validar os feitos deles. Todos tiveram feitos magníficos. E até superaram seus mestres, como o caso de Yogi e tal. Sério, foi muito bom. Todos tiveram os seus méritos. Não estou descartando nenhum. E sim, analisando friamente, como eu disse no outro vídeo, os fatos. Eu sei que você provavelmente vai defender o seu personagem favorito. Mas cara, isso não é certo. Quando a gente faz um vídeo do tipo esse, a gente tem que esquecer o nosso lado fã e se atentar ao lado dos fatos. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Eu sou Sérgio Barros e até a próxima. Valeu!